Música Ai meu irmão, tu achou que não é mais ter vindo do Ronaldo? Achou errado, Otay? E ai rapaziada, se estão ligados, aqui é o Ronaldo E hoje vamos falar dessa magnífica lista, né? Todo mundo que viu essa lista gostou, né? Não Não? Eu foda-se em você, meu irmão, porque eu vou falar mesmo assim Só que antes de começar o vídeo, meu irmão, eu tenho que me explicar que na última lista Não teve Ronaldo, falaram que o Ronaldo tinha morrido, o Ronaldo tinha sumido E isso é uma mentira, meu irmão, tá ligado? É que saiu num período não muito bom, começo do ano E normalmente começo do ano eu tô de férias, tô de ressaca Mas agora é programação normal, tá ligado? A Patrícia aqui, ela não me chamou da última vez Eu tava em casa dormindo, saiu lista, mas tudo bem, né Patrícia? Isso daí! A gente não se importa, beleza? Então o que que foi banido? Eu tava banindo o Cyberstein, o Link de Super Heavy Samurai, né não? O número 89, se fosse 69 não tava banido, né? O Aponte de Red, blá 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 blá, e a banda de Expulsion Sabe o que que mudou? Primeiramente o Cyberstein, ele tá fazendo muita merda, meu irmão Meu irmão, não é fazer merda não, meu irmão Fez merda? Volta de volta, volta de volta Aqui estou mais um dia Tinha saído da lista, a gente falou, fica pianinho aí, meu irmão Fica pianinho Não ficou paninho? Foda-se, volta pra lista A coisa mais relevante aqui É que se você gastou dinheiro pra caralho Montando o seu Super Heavy Samurai Se fodeu Bem feito pra você Ah, eu vou mudar o deck, meta um card combo Toma aí, faz o seu card combo, é mesmo? Faz o seu card combo Faz o seu card combo, filha da mãe E é isso daí mesmo, né? Ou aí... A banda de Expulsion A banda de Expulsion Ah, meu Deus do céu O Mark Shedd fazendo vídeo Ô, gente Não mudou nada Não mudou nada Pergunta pro Mark Shedd se ele montou o deck dele Se não mudou Mudou nada, né, Mark? Ele mudou nada Só tá 1 milhão de reais agora pra montar o deck de Stashp, né? Só isso Agora, né, meu irmão Vamos falar das caças que foram limitadas As caças que foram limitadas Se foram Dragon Hula Foi o matemático, o círculo lá Parece que a matemática tá de mal com vocês, né, meu irmão? A matemática não ajuda vocês, né? O Gama Foi jogar no Vasco da Gama Ah, mas nem é Isso daí, né? O Daylong O primeiro Yanzing, né, não? O Caxitira Arihacho Arihacho E Arihacho O Paui Delicius Memories E o Natura Secret Peace Essas cartas foram limitadas, né? E, graças a Deus O Paui Ia falaram que o Paui era uma ruim O Paui era uma merda Ninguém acreditou Agora vai lá Faça fome, né? Porque perdeu a memória da comida Meu Deus do céu, meu irmão A lista de limitadas Foi a mais polêmica Parece que ninguém tá entendendo nada Só tem duas explicações Pra você não tá entendendo nada Primeiro Você joga de Yu-Gi-Oh Segundo Você não é jogador de Yu-Gi-Oh Porque somente essas duas categorias Não estão entendendo porra nenhuma Das cartas que foram limitadas Tá ligado, meu irmão? Porque é muito simples Foram a 1 Pra mim, por quê? Se eu não fiz nada E depois das limitadas, né? Tem o Semen limitado, né? Aquele negócio bonitão Que você recebe sempre Tu tá ligado, né? Ai, que delícia O Herald of Haraldag O Kashi tira O Unicórnio, né? Porque agora só tem um chifre Mas deve estar a 2, né? Deveria ter ido a 1 Pra combinar com o chifre dele Não é, meu irmão? A Lightning Storm Foi a 2 também Beleza A Unic Frontend A Sky Striker Gay E A Sprite Starter Você sabe o que essas cartas Relimitado a 2 Mudam no jogo? Porra nenhuma Mas foram as cartas Que foram a 3 As que saíram Que tiveram a liberdade de cantor Isso aí, meu irmão E sabe o que eu posso falar delas? Bom, primeiramente Foi aquele Blackwing Quando o cara se limitada Faz um token E depois ele volta Não vai ajudar muita gente Dane-se O Genix Alibird Saiu Sabe o que significa? Suporte pra Genix Confirmado Pode printar Foi o Ronaldo que falou Se eu estiver errado Meu nome não é Ronaldo Depois foi a Sansara Lotus Foda-se Depois foi a Spiral Kickfix Vai dar merda Já avisei que vai dar merda isso E o Lili Lusk Já tinha ainda 2 Foltou a 3 Foda-se, né? O Draco Face Off Maravilha, Konami Soltou agora, né? O Draco O Draco Sei lá o nome dessa porra Draco Já foi Já virou meta Já saiu do meta Virou uma merda Agora que você lança Você solta essa carta Parabéns, né? Parabéns Você é simplesmente maravilhoso, né? E a Multirola também A Multirola é muito boa Porque o Jogador de Castel Tá precisando dar muito da rola Porque eles estão querendo Mas não sabem pedir Pronto Agora tem 3 E vai se fuder Com o Jogador de Castel E vai se fôr